Um brasileiro entre os melhores mágicos do mundo! Que maravilha! Este é o vídeo de hoje. Parte da fonte deste vídeo foi extraída do blog Adoro Mágicas. Link na descrição do vídeo. Esse diamante brasileiro que intriga mágicos e impressiona espectadores ao redor do mundo começou na mágica aos 8 anos, quando encontrou tempo entre aulas na escola para se emergir no universo da cartomagia que é a mágica feita com cartas. Posteriormente, ele teve conhecimento do CBI no Rio de Janeiro e juntou-se aos mágicos do Rio de Janeiro, onde deu seus primeiros passos na arte mágica. Através do CBI, ele teve conhecimento de congressos e mágicos estrangeiros. Fluente em inglês e espanhol, além do português, sua língua nativa, Bernardo começou a descobrir o mundo da mágica, primeiro através de livros, depois através de suas viagens, indo diretamente nas fontes da melhor mágica do mundo. Este jovem mágico aprendeu com os melhores nomes da arte e depois se juntou a eles em apresentações no México, Estados Unidos, Itália, Uruguai, Espanha, Austrália, Argentina, dentre outros. O brasileiro hoje é considerado um mágico magnífico. Um marco histórico na carreira do lisonista brasileiro, Bernardo Sedalasek, foi atingido em 2023, quando ele foi agraciado com um prêmio inédito para um artista do Brasil nos Estados Unidos. O reconhecimento ocorreu em uma das mais prestigiadas instituições do mundo do lisonismo, a Fundação Milborné-Crissofori. A Fundação Milborné-Crissofori realiza anualmente a premiação de lisonistas em diversas categorias, honrando suas notáveis contribuições para a arte mágica. Entre os laureados da instituição encontram-se nomes como, por exemplo, David Copperfield, para citar um deles. Em 2023, o prêmio Milborné-Crissofori na categoria Close-Up foi conferido a Bernardo Sedalasek, que recebeu a distinção diretamente das mãos de Tom Elwin, presidente do Comitê de Premiação da Fundação. Nascido no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Bernardo Sedalasek optou por trilhar um caminho pouco convencional após concluir o ensino médio no renomado Colégio Pedro II. Ele decidiu dedicar-se integralmente à sua paixão pela mágica, escolhendo a carreira de lisonista, uma escolha profissional ainda pouco comum no Brasil. Sua dedicação e talento agora são coroados com esse prestigioso prêmio internacional. Recentemente, Bernardo deslumbrou o público no FISME, um dos maiores eventos do mundo da mágica, comparável aos Jogos Olímpicos. Realizado no Canadá, sendo o primeiro mágico brasileiro a realizar conferência e workshop no Congresso. Além disso, ele participou das gravações do especial do renomado mágico norte-americano David Blenny, que foi filmado no Brasil e tem previsão para lançamento para o próximo ano em uma grande plataforma. Bernardo Sedalasek é um jovem talentoso da mágica brasileira, com apenas 26 anos de idade. E ele dedica principalmente a cartão magia, uma forma de lisonismo que envolve números de cartas de baralho. Essas performances realizadas em proximidade com o público também são categorizadas como mágica de perto ou close-up magic. Ao longo de seus 15 anos de carreira, iniciada aos 11 anos de idade, Bernardo já se apresentou profissionalmente em mais de uma centena de cidades, abrangendo 20 países nos cinco continentes. A Fundação Cristofo Rei tem como missão promover a excelência, originalidade e liderança na arte mágica, visando equiparar o lisonismo a outras formas de artes populares, como dança, teatro, comédia e música. Segundo matéria publicada no site do Colégio Pedro II, tendo viajado e se apresentado em diversos países, Bernardo desenvolveu seu próprio método de preparação para os eventos. O mágico procura se manter sempre calmo e confiante, com o intuito de dar o seu melhor no espetáculo. Eu sempre penso no quanto vou me divertir, porque a mágica não se trata de enganar, mas sim de diversão através de diferentes emoções, contou o lisonista. Em 2010, no seu primeiro congresso de mágica, viveu o dia que considera como o mais mágico de sua vida. Aquele dia foi muito especial, a ponto de eu, literalmente, chorar de emoção. Lá eu conheci o mágico espanhol Dani D'Ortiz, que hoje é um dos meus grandes amigos e com quem já trabalhei na Espanha, relatou o Bernardo. A partir dali, ele soube que queria se especializar em cartas de baralho, assim como ele, viajou o mundo apenas realizando números com cartas de baralho. Depois disso, intensificou os estudos e prática, com o objetivo de fazer as pessoas se sentirem da mesma forma que ele, no dia do congresso. Viajou para diversos países em busca de mais conhecimento e aprendizagem, com os grandes nomes da arte. Bernardo não só aprendeu, como fez amizade, trabalhou com Dani Ortiz, Henri Ervas, Bill Malone, dentre tantos outros nomes da arte mágica no mundo. Eu tenho a sorte de ser amigo de mágicos fantásticos, muitos dos melhores do mundo que me influenciaram desde que comecei na mágica, seja direta ou indiretamente, relatou o Bernardo. E vamos terminar este vídeo com um conselho de Bernardo. Para quem está começando ou se interessa em seguir na arte da mágica, a única coisa que precisa é, acima de tudo, ter amor pela mágica. Este amor e respeito vão fazer com que a pessoa esteja sempre praticando e estudando para dar o seu melhor e transmitir, da melhor forma possível, a sensação de mágica, aconselhou Bernardo. Ah, vou aproveitar e também narrar uma curiosidade sobre como Bernardo conheceu o CBI Círculo Brasileiro de Lisionismo que fica no Rio de Janeiro. Mesmo sendo carioca, ainda criança, ele não tinha conhecimento do CBI. Foi então que um menino comprou um baralho pela internet do mágico Andrelli que na época estava morando em Portugal. Bernardo então perguntou, como eu faço para pegar esse baralho com você? Andrelli então respondeu, você pode pegar esse baralho comigo mesmo no CBI, pois eu vou estar lá fornecendo uma conferência. E foi assim que Bernardo teve conhecimento do CBI e passou a conhecer os mágicos do Rio de Janeiro e posteriormente tornaria-se um dos melhores mágicos do mundo. Este foi o vídeo de hoje. Espero que Bernardo lembre deste dia onde eu fiz essa pergunta para ele. Até o próximo, você já sabe, não é? Estou indo embora, o show termina, mas eu voltarei.